Reserva esse tempo só para você. Faça três respirações profundas e lentas. Acalme e estabilize sua mente. Se for bom para você, feche os olhos. Se for bom para você, feche os olhos. E imagine-se em um jardim. Um lindo jardim. Muito verde, flores coloridas. E você desfruta dessa paisagem. Caminhe por esse lugar. Observe tudo ao seu redor. Interaja com a natureza. Viva plenamente este momento. E aí E aí E aí E aí Todos nós temos centelha divina. Essa parte de Deus, do Criador em nós, é que nos inspira ao bem, ao amor, ao belo. Quando os nossos pensamentos estão em sintonia com a nossa centelha divina, acessamos a sabedoria universal e podemos tomar decisões, fazer escolhas, pensar e falar. Somente o bem e o que é bom para nós e para os outros. Conforme você respira, há uma nova oportunidade. A cada respiração, lembre-se de um momento agradável, alegre, de plenitude. Esse momento é agora. Reviva-o em sua mente. Sinta as emoções. Perceba os sentimentos. Recupere a sua mente de forma saudável e com alegria. Despertar. A E assim, você pode retornar ao aqui e agora, certo de que esse jardim interior, esses sentimentos, essas emoções, as lembranças de momentos de plenitude e alegria, estão em você e você pode acessá-los sempre que for necessário. E com toda a tranquilidade do mundo, procure modificar os seus pensamentos e sentimentos durante o dia de hoje. Tendo pensamentos, sentimentos e palavras de amor e alegria. Inala profundamente e ao exalar, movimenta dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o corpo pede, espreguiça, boceja, suspira. E bem devagar, retorne ao aqui e agora, para pôr em prática o exercício que nós acabamos de fazer. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê